O Maestro Geovane dá um show de bola no Maracanã e o Vasco arrasa o Botafogo. O Botafogo deu início ao jogo e aos erros que marcariam a atuação do time durante toda a partida. Erros de bola atrasada que só adiantavam o lado do Vasco. Erros de marcação que permitiram os avanços rápidos do artilheiro Romário. Aqui o Willian recebeu o passe e o goleiro Gabriel teve que sair para fazer a falta. Falta fora da área e não pênalti como o juiz marcou. A cobrança perfeita do meio campo Geovane colocou o Vasco em vantagem. Começava aí uma grande atuação de Geovane. No clássico preto e branco, Geovane deu o colorido que o torcedor gosta. Foi o organizador de um time muito bem entrosado. Reparem nessa jogada. A bola vem do alto. Geovane mata no peito e três embaixadinhas antecedem o passe a Vivinho. No segundo tempo o Botafogo esboçou uma reação. Paulinho Criciúma cabeceou na trave. Aí Geovane resolveu atuar mais recuado e mostrou que sabe também roubar a bola do adversário para iniciar o contra-ataque. E foi num contra-ataque que o Vasco aumentou a vantagem. O passe bizonho de Cláudio Adão encontrou o Henrique. Ele lançou o Vivinho, que avançou em velocidade, driblou o goleiro e tocou para a bola entrar lentamente no gol do Botafogo. Repare que Romário estava impedido e tentava voltar. O juiz nada marcou e a revolta do Botafogo interrompeu o jogo por vários minutos. O Vasco tem futebol para ganhar o jogo honesto também. Não precisa de ajuda de bandeirinha nem juiz, que é uma pouca vergonha o futebol brasileiro. Quando a bola voltou a correr, recomeçou o Geovane. O Botafogo dava espaços e Geovane driblava, gesticulando e lançando como gosta e sabe. Ou deixava o adversário caído para encontrar espaço e sair jogando. Com lançamentos de um lado ao outro do campo, criava opções novas de ataque. Numa dessas, o lateral Mazinho ficou livre para mirar e chutar na trave. O jogo já estava acabando e Zé do Carmo avançou pelo meio. Investiu na jogada com o Geovane. O retorno foi imediato. Bola na cabeça de Zé do Carmo. Vasco 3 a 0. O abraço de Zé do Carmo encontrou o Geovane. Para agradecer e comemorar com o jogador que coloriu a noite branca e preta. O Arnaldo estava um pouco à distância. É possível que ele tenha visto algum calço. Eu não vi. Achei mais que houve choque. Mas a intenção de derrubar não existiu. Eu também concordo, meu Chirol. E Geovane na cobrança, hein, Renato? Geovane para a cobrança e leva lá o desespero à torcida do Botafogo. Geovane... Geovane... O abro é o pênalti, o castelo no campo esquerdo, o Gabriel caiu para o lado direito. Aos 46, Geovane faz o primeiro do jogo. No primeiro tempo, Vasco 1, Geovane, camisa 8. 1, 0. No detalhe, o Geovane foi na direção da torcida do Botafogo e mandou beijinhos. A galera está na bronca, hein? Tendo carro. O Geovane lança buscando o Pevinho. Na medida da bola chegou, o Pevinho dominou. Deveria também ir pelo lado direito. E o Vasco está, eu estou dizendo, está sem marcação no meio de campo, está sem marcação na lateral direita e está sem marcação lá do outro lado. Até que o Pevinho trocou. E em campos, o bom sucesso vai fazer no ganar. 1 a 1 com o americano, que jogada linda do Geovane, hein? Está voltando para o França, que já é tregando. E o Zinho. O Tecão sobe mais alto o Celso. Geovane na volta, tenta Pedrinho. Marcantolo e toma. Geovane, que beleza de lance. Linda jogada de Geovane. Uma pintura na direita. O Moço em Vila. Partiu Geovane pedindo. É para o Pedrinho, o Ponteiro. Bate de esquerda no corpo de Mopoca. Aí está o Vasco recuperando com o Silvinho, o autor do gol. Feijão recuperando. Em 1831, Geovane, com 16 anos, começou a se restargar para fazer as conflitas do Filho e do Ponteiro. E despertou o interesse no Vasco. Mas a negociação não aconteceu na primeira oferta. É um nível de prova forte excelente, porque eu conheci a pouco tempo, a gente vai funcionar. E a gente vai funcionar, porque eu acho que o Presidente tentou bem, mas eu não sou o direito de interligir, mas eu vou lutar muito em campo, eu vou atingir o Leste, porque eu me sento o melhor no Rio de Janeiro, porque eu não me saio. Além de jogar com o Rio, Geovane tinha outros homens. Mas eu tenho a atenção, eu tenho a atenção, eu tenho a atenção, eu tenho a atenção. E os dois, o que a gente foi contratado no Vasco, ele foi convocado para o primeiro mundial da categoria Júnior. Júnior, em 83, onde se destacou na conquista do título. Já na seleção principal, não lhe deu tanto, foram apenas 23 homens. Mas no coração dos vascaílios, Geovane tem lugar marcado. Foram cinco títulos cariocas, sempre com belo lançamento. E colato. Mas o que o povo sabe, o baú do esporte se revela. Quando criança, o coração de Geovane está aqui, eu curou o seu filho. Eu não sei o nome nem o Vasco, mas depois que eu não entendi nada disso com o Vasco. Tem que ser o coração, mas não sei o que é 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 o que é. Começa aqui no Maracanã. Esse jogão, jogão de bola. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Confirmando para você, o Vasco jogando da nossa direita para a nossa esquerda. Com Regis, Luiz Carlos Vinc, Jorge Luiz, Alexandre Torres e Eduardo. Luizinho, Giovanni, Edmundo e William. Bismarck e Bebeto. O Flamengo com Gilmar, Charles, Gotardo, Rogério e Pia. Júnior, Ui Demar, Marquinhos e Zinho. Paulo Nunes e Luiz Antônio. Jantava o Vasco com o William. Foi desarmado pelo Marquinhos, mas faltosamente o juiz que é Aloysio Viugui. Auxiliado por Teodoro Castro Lino e César Felisberto. A falta é rigorosamente aí. Onde está o Eduardo? Saiu da bola, chegou o William. O Júnior fica ali dando proteção para que a falta não seja cobrada rapidamente. Passou por ali o Sorato. Lá vai Eduardo. Pé esquerdo, direto. É córner, hein? A bola tocou no Pia. Giovanni. Fez bem a parada, trocou de lado com o William. Mais na frente, Bismarck, olha o Bebeto, deixou passar bonito. O William tropeçou na bola, mas o Aloysio Viugui deu falta em cima do Bebeto no lance anterior. Aplicou a vantagem e depois voltou atrás. Autoriza Viugui. Eduardo, por cobertura, Gilmar! Teve rebote, mas estava tudo sob controle. Alexandre Torres. Jorge Luiz. Olha o William aí. Vai levando para o lado direito do campo. Fez a paradinha, voltou. Luizinho. Foi desarmado, hein? Lá vai o Flamengo com o Zinho. Júnior. A bola não chegou no Zinho. Melhor Luiz Carlos Vinc. Ih! Deu drible da vaca no Júnior, hein? De calcanhar, Bismarck. Beleza de lançamento para Edmundo. Cortou para dentro. Levou. Para a direita, é gol! Golaço, 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 golaço! Edmundo. Na marca de 6,50 do primeiro tempo. Jogada maravilhosamente desenhada pelo meio de campo e pelo ataque do Vasco. O Edmundo entrou feito. Cortou o Gotardo para dentro. E saiu na cara do Gilmar. Aí não teve castigo. Pé direito, no cantinho. Agora, Vasco 1. Flamengo 0. Bola para a área, veio rasteira. Dominou o Zinho. Faz uma jogada magnífica. Mas Alexandre Torres tira de cabeça. Lá vem o Vasco com o Willian. Agora é o contra-ataque, é perigoso, hein? A bola não chegou no Luiz Carlos Vink, que tentava fechar pela direita. Olha o contra-ataque do Flamengo. Agora sim, foi falta em cima do Zinho. E a torcida do Flamengo procura empurrar o time à frente. Vai Zinho. Tocou bem no meio para o Júnior. Botou na área. Olha o Marquinhos. Abafou o Giovani. Gente, o Flamengo não está morto não, hein? Esse é o Zinho. Novamente, Piá. Ficou sem espaço. O Edmar. Agora, Wilson Gotardo. Já tomou o Vasco. Gotardo, está valendo. Jorge Luiz. Tranquiliza tudo e vai devolver. Não, preferiu sair jogando pelo lado direito. Com o Giovani que bota na frente. Olha o Edmundo. Está valendo. Amançou bonito. Chegou em última instância o Wilson Gotardo. E dá uma bronca. Pagou geral para a defesa toda. Vem trazendo. Edmundo. William. Levou um, dois. Giovani faz uma boa jogada. Esbarra. Ih, estão trocando o pontapés. O Rogério e o Giovani. Jorge Luiz. Entrou para rachar o Luiz Carlos Vink. Olha o Bismarck. Agora Bebeto. Não tem barreira, hein. Vem Eduardo, pé esquerdo. Gilmar. A bola quicou. Bateu na pequena área antes de chegar no goleiro Gilmar. Aí o Flamengo com o Zinho. Esse é Júnior. O Idemar. O Idemar. Se apresenta Gotardo. Luiz Antônio limpou bonito. Na cobertura, Luizinho. E atrasou perigosamente. Teve que sair com o pé. O Regis. Na bola dividida com o Zinho. O toque de cabeça tinha sido do Idemar. Alexandre Torres. Olha o Júnior levando. Vai chegando o pé direito. Regis, Regis, Regis. E não teve rebote. O Júnior viu clarear. Bateu com fé e orgulho. Pé direito na bola. Ela ia no cantinho direito do goleiro Regis. A reposição com o Charles. Esse é Zinho. Vai levando pro meio. Giovanni com ele. Ainda Zinho. Vai chegando. Piar. Conseguiu. Acabou muito embaixo da bola. Mais uma vez Regis botando pra frente. O toque de cabeça foi do Rogério. Olha o Vasco aí. Com o Luizinho. Botou na frente pro Bebeto. Falta, falta, falta. Na entrada da área. Era pro Bismarck o lançamento. É pertinho, pertinho, pertinho da linha da meia lua. A barreira já desarmou. Bebeto. É gol! Bebeto! A bola tocou na barreira. Repare só. A barreira do time do Flamengo já tinha se adiantado. Naquela brincadeira de gato e rato. Entre o Zinho e o Bismarck, a barreira se desarrumou. Bebeto tocou no buraco. A bola roçou na barreira. Na marca de 41. Primeiro tempo. E agora... Vasco 2. Flamengo 0. Novamente Rogério. Deixou com o Júnior. Bota pra frente. Chegou Alexandre Torres. Botardo. Outro toque. Luiz Antônio toca na frente. Olha o Marquinhos. Júnior. Passou por todo mundo. Chegou o Antônio. Botou pro Charles. Bola pra área. Jorge Luiz, providencialmente. Boa jogada de Zinho. Passou. Quase, quase, quase que o Zinho faz uma jogada de altíssima categoria, hein? A bola passou pelo Júnior. Tá caído lá na área do Vasco Luizinho. O Eduardo também. Já se levantou o Eduardo. O Aluísio Viúgue não permite a entrada dos massagistas do Vasco. Jogo quente. Jogão, jogão de bola aqui no Maracanã. Casa cheia. Zinho Piá botou pra área. Regis. E não teve rebote. Já saiu. Reposição pro Flamengo. Piá joga com o Idemar. Luiz Antônio, Zinho. O Idemar novamente. Chegou rasgando o Rogério. Bola vai direta pros braços do Regis. E agora, Eduardo. Paulo Nunes vem na marcação. Novamente, Regis. Perdeu o controle, Luizinho. Vai, Charles. Mudança de jogo. Jorge Luiz. A sobra vai ser do Zinho. Aindazinho. Jorge Luiz foi lá fora com ele. Aindazinho. A falta, a falta, a falta, a falta. Foi do Giovanni, hein? E mais uma vez, o Aluísio Viúgue vai conversar com o Giovanni. Vai lá o Júnior. O Brasil bateu na trave de novo. A medalha foi de prata, mas a geração revelada nesses jogos foi de ouro. Na estreia contra a Nigéria, passe de Bebeto. O gol de Romário surgiu ali uma das melhores duplas de ataque de todos os tempos. Agora, de Romário para Bebeto. Não lembra aquele gol contra os Estados Unidos na Copa de 94? Nascemos final contra a Alemanha. O nascimento de um ídolo. Se eles tinham Griezmann, nós tínhamos Tafarel. Mas foram os alemães que saíram na frente. Gol de Fah. O capitão Giovanni botou ordem na casa. O empate brasileiro também vem de cabeça. Romário. Tudo parecia perdido quando o Giovanni fez pênalti em Klisman. Mas aí brilhou a estrela dele, Tafarel. A decisão foi para os pênaltis. E Tafarel roubou a cena outra vez. Ele pegou o primeiro. E depois decidiu a classificação com uma grande defesa. Tafarel, o herói da semifinal. E agora o reconhecimento olímpico. Todos os atletas do Brasil que estão participando da Olimpíada homenageiam Tafarel que sai com a bandeira do Brasil. Eu acho que a nossa luta não parou ainda. Foi mais um destaque difícil. Não só eu, mas todos os companheiros lutamos bastante dentro de campo. Sabemos que o Brasil merece essa alegria. Na final contra a União Soviética, adivinha quem abriu o placar. Aí Neto caprichou, jogou fechado. Gol. Do Brasil. Romário, número 11. Aos 29 e 30 deste primeiro tempo. Romário, artilheiro das Olimpíadas com sete gols. Pênalti para os soviéticos. E desta vez Tafarel não conseguiu segurar. Gol de Dobrovski. O jogo foi para a prorrogação. André Cruz não conseguiu parar. Savichev, a medalha de ouro, foi para a União Soviética. E depois da premiação, o Romário ficou sentado no pódio. Por que você ficou sentado no pódio? A aula de tristeza, né? Realmente é uma coisa lamentável. Já que, como eu falei, a gente estava praticamente aí com a medalha segurada e deixou fugir. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atacantes, Charles e Zé Carlos do Bahia e Bebeto do Flamengo. Essa convocação inaugura uma nova fase na seleção do técnico Sebastião Lazzaroni com a inclusão de cinco jogadores vindos do futebol português. A fase de experiência com jogadores mais jovens chegou ao fim. Em relação à última convocação, seis jogadores deixaram a seleção brasileira. As principais novidades são a inclusão do lateral branco e a ausência do centroavante Romário do PSV da Holanda. O clube holandês enviou um telex a CBF vetando a convocação de Romário. O Romário nos declarou que ele iria cumprir as determinações do PSV. Diante disso, eu acho que fica muito difícil uma convocação do Romário. Existiria também a possibilidade do Romário ficar de fora da Copa América? Existe. O técnico Sebastião Lazzaroni preferiu não falar sobre o prejuízo da seleção sem Romário e adiantou o time que deve começar o jogo contra Portugal. Se eu puder, evidentemente, contar com o Acácio, o Jorginho, o Mose, o Ricardo, o Mazinho, o Bernardo, o Silas, o Edu e o Valdo, o Bebeto e o Charles, possivelmente eles serão os onze que iniciarão. O Cabra Sual, ele vira da Mercado García, ele está sobre a esquerda, a canção, o arranque do puntero Paulinho, se vai metendo, busca aí no final, atenção, aprovechou! Isso é o final! Isso é uma infracção muito clara dentro do área, vamos ver o que diz o Arreca. Acho que marcou o final. O derriba na entrada ao puntero, aí temos a reiteração da imagem. Também sabem tirá-se os brasileiros, mas acho que a falta existiu. E o árbitro, Alain Viguet, marca penalti para o equipe brasileiro. Aí está o árbitro, fazendo as invitações para o guardamento. O tocou o Guareri. Aí está o número 8, Giovanni para o remate, o tiro penal. Estamos no minuto 40 da primeira etapa, possibilidade para o tanto de apertura. Número 8, Giovanni de Brasil para o remate. A ordem do árbitro. Se avança, Giovanni. Atenção, tirou a Giovanni. Gol! Gol de Brasil, Giovanni, o número 8. Tiro foi bem contra o parante. Creo que foi clara a falta cometida por o zagueiro Morelli. Acá não havia merecimento para nenhum dos equipos para ponerse en ventaja, mas o jogo é que seja dois. E esta oportunidade o aproveitou Giovanni, executando correctamente o penal ante a algarabia de esta parcialidade brasileira que segue sempre a seu equipo, a todos os rincones da terra. E aí está Giovanni. O abraço com Mauricinho. Ventaja para o Brasil. En este primeiro tempo. Está a reiteração da jogada. Se foi ao palo direito, Isles. Giovanni marca o tanto de apertura. Atenção da jogada. Oh, poderoso Luz. Foi me e Mani そmb tem, Deus que ganha som com tem, La minha voz e canterá fria a lâmp¬¸. Oh, poderoso Luz. Que me dê forte, forte, não tem de mais. O ritorno de Giordano ad Ascoli, sottolineado da lunghi aplausi do público bianco-nero, não era a única curiosidade da jornada. C'era também o ateso esordio de Giovanni, do primeiro minuto, em cabina de regia, de um Bologna ainda imbattido. O brasiliano cê, a classe, temperamento, e se acusa a qualquer pausa. Berselini dispõe un Ascoli prudente, com marcature strettissime. Carillo sulla fascia sinistra e Cavaliere supera destra, tentando assim de agirar a zona do Bologna, partendo da dentro. Maifredi risponde saltando la trappola del fuorigioco, nella quale cadono spesso gli avanti Ascolani, proponendo l'ottimo Galvani a tutto campo e il positivo Giovanni in cabina di regia, ben protetto dall'asfisiante pressing portato da tutti, anche da Cabrini, che proprio oggi spegne 32 candeline. Auguri. Partita dunque bloccata da mosse e contromosse a tavolino e da qualche errore in campo. Poli, per esempio. E solo un'invenzione, un lampo di tempestivitá e furbizia, poteva sbloccarla. All'inizio di ripresa, Arslanovic sorprende tutti e Zvechtovic esegue per la gioia di Costantino Rozzi. Da quel momento in poi è forta fasce. I rosso-blu promuovono villa centravanti e si gettano a pieno organico nell'area ascolana, ma i bianconeri sembrano reggere l'urto e replicano in contropiede. Giordano si dá da fare, ma non é nella migliore giornata e da loro è Giovani a togliere dai pasticci Maifredi, con un preciso lancio sui piedi di Bonetti che beffa Lorieri. È il meritato pareggio che sembra non bastare al Bologna. Lorieri stavolta salve il risultato su bomba di Poli, sempre ben controllato da Loisi, e fa tirare un sospiro di sollievo a Bersellini. Sì, siamo anche caduti, se vogliamo, all'inizio di gara. Siamo caduti un po' nel loro fuorigioco, che torna molto bene, poi abbiamo preso le giuste misure. Infatti, in funzione anche del contro fuorigioco, potevamo fare qualche gol in più. Un pareggio fra una concezione tradizionale e quella più avanzata? No, direi che ognuno fa con i giocatori che ha a disposizione. Noi sapevamo benissimo che il Bologna avrebbe giocato così, e penso che il Bologna sapesse benissimo che noi giocavamo in quest'altro modo. Noi siamo entrati in campo nel secondo tempo convinti di poter vincere questa partita, abbiamo avuto quella sfortuna lì, perché si tratta di sfortuna, perché in Serie A gol così per disattenzione ne prenderai uno in un anno. Noi l'abbiamo preso oggi e fa parte un po' del coppione, però la squadra non si è disunita, anzi, ha tirato fuori tutte le energie che aveva e mi sembra che abbia fatto un'ottima partita. Alla fine siamo qua a recriminare su un qualcosa in più che potevamo avere. Grazie a tutti.